Quem trafega pelas rodovias que cortam o Rio Preto sabe que tem sido praticamente impossível passar pela BR-153. Eu passo todo dia pela BR-153 por conta aí do congestionamento. Aí eu já estou pegando um atalho, estou pegando um atalho para vir aqui na Record TV. E por que desse congestionamento, tráfego truncado? Um trecho da rodovia está em obras e isso aí tem causado esse congestionamento gigantesco na pista e acaba influenciando outros acessos à cidade de São José do Rio Preto. O motorista tem tido que ter muita paciência para conseguir trafegar aí pela BR. O repórter Yuri Macri está em um dos trechos de obra da BR-153. Yuri, como é que está o trânsito aí neste momento? De manhã, tudo fecha. Aí eu acho que agora também, porque o pessoal continua em obras, né? Como é que o pessoal está fazendo para passar aí? Está tendo que ter muita paciência. Eu peguei um atalho, estava vindo lá de Olímpia, peguei um atalho ali pelos condomínios para vir aqui na Record TV. Passei ali pela Vila Toninha e estou aqui, né? Mas tem gente que não tem como, né? Tem que passar por esse trecho aí, tem que ter paciência. Como é que está neste momento aí, Yuri? É, Sandro. O motorista pode tomar um chazinho porque muita lentidão. E, inclusive, essa é a recomendação do DENIT para o motorista de São José do Rio Preto, que evite a BR-153 e que deixe esse trânsito exatamente para as pessoas que estão, talvez, cruzando a nossa rodovia aqui no perímetro urbano da nossa cidade, vindo de outras regiões, ou seja, para o trânsito de longa distância e para os caminhões. Nós sabemos que a BR-153 acaba cortando todo o país, passa aqui pela nossa cidade e, segundo o DENIT, 91% das obras que estavam previstas para esse trecho já estão concluídas. Mas, certamente, nosso telespectador quer saber como que está a situação. Vou pedir para o China mostrar, vamos começar, então, China, lá do entroncamento da Cixateaubriand com a BR-153. A gente percebe que lá de cima a gente já tem um grande congestionamento, Sandro. Certamente, esse é o entroncamento que, se tudo estivesse normal, né, a pista funcionando normalmente, você chegaria pela Cixateaubriand, vindo de Olímpia, e desceria pela BR-153 para depois, então, chegar na Record TV Rio Preto. Mas, diante dessa situação, de todas essas obras que estão sendo feitas, nós temos essa realidade, Sandro. Muito trânsito, a gente vê toda essa lentidão, mas o que tem acontecido a partir de ontem, no caso, né, porque ontem, essa área que o China vai mostrar agora para a gente, que fica bem pertinho aqui, ó, o pessoal que sai do Lagum da Represa, antes a gente podia sair do Lagum da Represa e entrar nesse acesso para o bairro Jardim Choraia, São Judas, mas foi, então, fechado devido às obras de recape. Eles estão reconstruindo toda essa parte do asfalto e a pista está funcionando apenas de um lado. Ou seja, o motorista que está pensando em pegar a BR-153 agora precisa ter muita paciência ou, então, utilizar acessos na cidade, né, usar outras saídas para evitar essa área que está totalmente congestionada. A gente percebe que o trânsito anda, mas, como existem muitos caminhões, o trânsito acaba aí sendo de uma velocidade menor, ou seja, você não consegue desempenhar a velocidade que, anteriormente, a gente conseguia aqui na BR-153. Essa realidade também se estende, Sandro. Vou pedir para o China mostrar, virar aqui para a gente, ó. Se a gente ver aqui, ó, seguindo por aqui, a gente vai seguir no rumo da rodovia Washington-Louis. Essa lentidão também acontece no entroncamento da Washington-Louis com a BR-153, para quem também vai descer no sentido aí sem Paulo de Faria, Nova Granada, porque no entroncamento da Washington-Louis com a BR-153 também existem obras bem parecidas, como a gente está mostrando aqui para quem segue para a Lins, José Bonifácio. Como eu disse, Sandro, o Denit enviou uma nota para a gente falando sobre toda essa situação e a expectativa é que, até dezembro, o trânsito aqui na BR-153 fique dessa forma. Vamos mostrar, China, novamente, o entroncamento lá com a Cixatobriand, porque eu acho que esse é o ponto mais crítico, né, aqui, né, esse entroncamento com a Cixatobriand e também lá na BR, no caso da BR com o Washington-Louis. A gente vê, como eu disse, muitos caminhões têm uma certa lentidão, o trânsito flui, mas com toda aquela lentidão. E nos acessos, né, onde a gente acaba saindo ali da Fernando Costa, a gente percebe que o trânsito fica um pouco embolado, tem sinalização, mas se o motorista for cruzar por aqui, Sandro, é necessário ter muita paciência, pode trazer, talvez, aí um biscoito, um chazinho, porque é isso, ó, vai ficar um tempinho. E se tiver atrasado, já pode ligar para o chefe para falar que vai atrasar, porque é lento, não tem jeito, não dá para desempenhar uma velocidade, que, no caso, a Via pede. E até dezembro desse ano, é isso aqui a realidade da BR-153. É, está difícil aí, é por isso que eu, desde ontem, eu já não estou mais passando aí na BR-153. Ainda para voltar para casa, talvez eu pegue, mas é possível que passe essa obra para o lado contrário, né, para quem segue aí o destino, né, lá para o contrário, lá para os bairros, lá para talhado, né, então aí vai dificultar também. Então, até dezembro eu vou evitar a BR. O que a gente pede também é para os motoristas que estão sendo obrigados a passar por aí, para que tenham muita paciência e cedam espaço para os outros veículos também que estão nos acessos, como você disse lá na Fernando Costa, porque senão a pessoa não consegue entrar. Então, né, libera, libera passagem, vamos com calma, com tranquilidade, quem está corrido aí, que tem compromisso, então não passe pela BR se tiver outra opção, porque senão vai passar raiva, né, e não vamos discutir no trânsito que isso daí pode trazer muitos transtornos. E sempre sinalize a entrada na rodovia, né, mantenha aí o distanciamento dos veículos para evitar acidentes. Vamos ver como é que fica aí a reforma da BR-153, porque nesse trecho aí sempre a gente mostrou engavetamento e muitos acidentes. Obrigado, Yuri Macri, pelas informações ao vivo aí, mostrando a situação na BR-153, aqui em São José do Rio Preto.